E aí, galerinha, tudo bem? Galerinha, parte 3 desse vídeo, tá? Essa aqui já é a parte 2, só vai ter parte 3 se tiver... vou lançar um desafio grande agora pra vocês, que eu quero que vocês... eu quero ver se esse público, se essa galerinha que assiste tem essa capacidade de deixar 5 mil likes nesse vídeo, né? Brincadeira não, meu amigo, é 5 mil likes a gente nunca tem um vídeo com essa quantidade de likes deve ter, mas é antigo, né? Mas eu quero é agora, tá? Se a gente consegue? Consegue sim, bora bater deixa o like no começo e acompanha o vídeo, da parte 2 tá incrível saia, saia, saia a bola tá vindo na área, cabeça, cabeceada, vendo o gol marcação, seus caras, marcação, deixa a bola cair na cabeça deles não, marcação marcação, marcação tá tranquilo, tá tranquilo, não vem braga não aqui tá todo mundo marcado, todo mundo marcado seus caras, o cabeça, ele correndo sozinho eu ainda fui na bola, bicho, eu ainda fui na bola, bicho, eu ainda fui na bola, mas não deu pra pegar não, bicho, tu é doido o time do cabeça é o time mais sortudo do mundo, bicho como é que pode o cara fazer um gol de rolê, de bicicleta, que diabo foi isso meia, te dizer, viu, goleiro, tu não pegar um gol desse do cabeça, fi todo mundo aqui em cima todo mundo aqui também não marcou o cabeça, o cabeça só foi, ó gol de bike, já era, fi o cara de gol reservou, ela não voou na bola, por isso que foi gol não presta pra nada esse goleiro acontece, os caras, acontece, bora ficar relax bora ficar de boa, e bora virar, fi, porque tem muita chance ainda tempo, não é virar, tem um jogo todo de bola, não é virar esse golzinho aí não significa nada não, pode até ter sido bonito, mas não foi essas coisas não mas é empatar, cabeça, você é um ídolo, viu, porque o cara fazer um golaço desse tem que merecer palma viu, tu é doido, fi, de gol bonito da moesta, cabeçazão inteligente, fi, o cabeça pode ser bom na sala de aula mas jogando bola, o cara tem umas estratégias que ninguém nunca teve na vida, fi como é que ele adivinhou que a bola ia ali ia pra ali, ele ia dar um vôlei, um bicicleta muito louco e fazer o gol, cabeça me ensina depois dessa jogada de inteligência viu, que tu é muito estrategista que nada, minuzinho é só prestar atenção na jogabilidade e nas falhas todo jogo tem falha observando e prestando atenção que dá certo, viu todo mundo tem que olhar direitinho onde é que a bola tá dá um vôlei de vacilo não pode vacilar não, seus caras dois a um pro sétimo B time do cabeça tá com dois sétimo A está com um vamos lá time do cabeça tá muito ferrado cara, muito ferrado seus caras, agora joga sério que joga sério, joga na tranquilidade na tranquilidade isso 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 é isso aí pipoca é isso aí pipoca eita filho, é doido os caras tão chutando forte demais trajei daqui trajei daqui trajei daqui eita dá bem é doido puxa puxa ó o goleiro ó o goleiro ó o goleiro ó o goleiro meu Deus do céu o menuzinho entregou a bola de mão beijada pros caras fazerem o gol meu Deus do céu que goleiro bom como é que ele faz um negócio desse cara já era os caras vão fazer o gol nossa senhora eu defendi no susto que vacilo meu seus caras desculpa tá realmente foi um vacilo meu eu entreguei a bola beijada pro cara fazer o gol eu vacilei seus caras tô até me tremendo aqui ó desculpa não vai acontecer mais isso tá meu Deus do céu se eu não tivesse pegar dessa bola os caras ia me bater me botar no travessão ia fazer tudo de ruim comigo principalmente o cabeça que ia me bater mas que bom que eu peguei agora vou prestar atenção pra onde eu vou jogar essa bola pra seus caras vou ver que pra que eu vou trocar vem cabeça pega ela cuidado você tá bem atrás de tudo ladrão ladrão meu Deus do céu eu não acredito o goleiro entregou a bola nos meus pés foi um presente eu consegui errar caraca como é que pode eu ser tão ruim assim cara eu chutei colocado chutei forte foi bem no meio o goleiro reparou desculpa se os caras decepcionaram dessa vez ó mas não deu não não deu mesmo deu mesmo melhor bati direito não para ser 2x2 cara você me decepciona tanto viu me decepciona tanto porque o tanto de chance que a gente teve aqui bicho o tanto de chance que a gente teve de chutar pra esse gol vocês fazem isso é sério dá certo não pô tipo do cabeça de fazer mais um é 3x1 não tem mais chance de virar não tá acabando o jogo a gente vai ficar nessa perdendo gol o próximo que perder é voador hein ó perder mais não se eu perder pode me bater não perder mais não toda bola que vem pra mim eu chutar no gol não for gol pode me bater comigo perdei mais não agora que é jogador mesmo craque aproveita que os caras tá conversando minuzinho repara que fartiou o nome vou te dar uma assistência boa cabeça obrigado seus caras o minuzinho tá vindo sozinho puxando contra-ataque vai fazer o gol tá sozinho vem pra cá seus caras vem pra cá me derrubou o saco ele disse não e agora o que é que eu faço ele tá muito longe pra me pegar ele é só dando um carrinho pra mim conseguir pegar ele é só dando um carrinho porque ele tá muito perto do gol pode dar carrinho e aqueles carrinho que quebra as pernas e o jogador sai do jogo com lesão viu pode chegar bem nas perninhas dele pra ele cair no chão ó só o bagaço não tenha perna chegue nele quebra as pernas dele tô te esperando aqui quebra as pernas dele vixe Maria eu acho que eu cheguei muito forte ele tá agonizando no chão e agora o cabeça tá vindo na minha direção tô ferrado aê tá vindo na minha direção aê tá vindo na minha direção que vai ser aê tá vindo na minha direção Vai mexer com ele ainda, palhaço Minuzinho, você tá bem Se tu quiser que eu bato no outro Eu bato todo mundo no time deles E os caras ficam chegando forte no bichinho Rapaz, uma chegada dessa Aleja o cara, viu Coitado do Minuzinho Embora o Minuzinho levanta Os caras são muito cruel Eu quero jogar com agressividade Aqui não funciona não, bicho Eu nem sei, cabeça Eu vou conseguir jogar ainda, bicho Tá doendo demais Eu queria bater essa falta, mas eu acho que eu vou deixar tu bater Porque eu não vou conseguir E uma falta boa pra bater, cabeça Se a gente botar no ângulo, fi É um rolaço Se a gente faz 3x1 nesses caras, que eles tão muito afobados Eles vão ver, cabeça Tu é doido, tá doendo demais Levanta aí Como é que pode? Cara, burro, bicho Burro É muito burro, cara Como é que tu consegue fazer isso? Eu podia te dar uma pisa aqui Tinha que chegar nas pernas dele Ele não tá conseguindo falar ainda Tu chegou muito devagar, pô Era pra ele ter desmaiado Ele tá falando ele com cabeça Ou seja, não foi A queda não foi o suficiente pra tu quebrar Ele tem que chegar nas pernas dele e imprensar assim Pra ele ficar no chão Até é bom, cara Mas, bicho Eu fiz o que tu pediu, cara Eu cheguei na falta dele Eu cheguei e quebrei as pernas dele ali, fi Foi falta Mas não foi igual E o cabeça não me deu um muro Tá doendo, bicho Então levou o muro da cabeça pra descobrir o quanto dói Ai, meu negócio, bicho Tá doendo Cartão amarelo pela chegada dura E falta Direta Cabeça, você pode bater Pode escolher qual que é a outra pessoa Mas você fala, viu Pode fazer Sou eu, juiz, que vou bater essa criança Eu não vou ter pena desse goleirinho Deixa eu ajeitar ela ali aqui no chão Que aqui vai ser um foguete Viu o que tu fez? Olha a falta que o cabeça vai bater Olha essa falta, bicho Tá muito perto Com certeza vai ser gol, bicho Com certeza Cabeça vai bater falta Se for gol Eu vou te quebrar Bora ver Que ódio Tu rebatei em mim por quê, bicho? Eu quebrei o cara O cara não fez o gol Tu rebatei em mim agora por quê? Não Não aceito isso aí não Ai, minha perna Espero que o cabeça faça Pode fazer Cabeça me vinga Espero que ele faça Pra fazer a vingança Nossa Eu quebrei o cara Ah, ele fez o gol, não é? O que foi que eu falei? O que foi que eu falei? Se ele fizesse, você ia apanhar. Ei, pô, calma aí, bicho, não me bate não, cara. Não me bate não. Não me bate não.